um projeto que se chama Bikes da Prevenção, porque a ideia era o seguinte, como é que, de fato, a gente formaliza o saber dos usuários? E a ideia era, por que a gente não vai contratar essas pessoas para que o saber dele possa operar no serviço? E aí foi isso, a gente oferecia bolsas para as pessoas em situação de rua, população trans, elas passaram dois anos fazendo formação em redução de danos, a gente convidava, a gente toda conversa, trabalha junto, e aí elas foram contratadas para trabalhar nos serviços. E aí hoje são trabalhadores dos serviços de saúde mental. Isso fez uma diferença radical. A gente conseguiu que muita gente acessasse o serviço, porque partia de um outro lugar. Uma outra coisa também, pessoas da própria comunidade serem contratadas pelos serviços de saúde mental, no caso, por exemplo, comunidades de favelas e tal, poderem trabalhar ali. Então, como incorporar também essa dimensão territorial? Uma outra coisa que eu vejo muito, eu não lembro o nome de quem perguntou sobre o racismo, isso está sendo discutido dentro dos serviços? Porque isso é um ponto que a gente precisa primeiro falar, começar a falar disso. Porque tem gente que nem participa dessa discussão. E aí eu vejo, às vezes, os doares às voltas com isso, e isso sequer é conversado. E eu tenho problematizado um pouco sobre isso. A gente tem ouvido isso e a gente tem conseguido, primeiro, nos repensar, que é fundamental, é um homem branco, hétero. Então, eu preciso pensar sobre isso, porque isso não é do meu lugar de fala. E como os usuários estão discutindo isso, eles estão pensando sobre isso, eles estão cientes disso, do que é racismo estrutural, como é que isso se coloca na vida deles, como é que eles entendem isso, como é que eles não entenderam ou não perceberam isso. Então, isso precisa ser... Eu acho que é um ambiente formidável, inclusive, a saúde mental poder colocar isso a trabalho dentro. E aí perguntaram, o que a gente pode fazer fora? Olha, que discussão mais preciosa de se fazer em tudo quanto é canto. Óbvio, vivemos num país racista, vivemos num país que não assassina população LGBTQIA+, entre os campeões do mundo e número de homicídios. A gente está falando sobre isso. Terceiro, como eu falei, terceiro país com a maior população carcerada do mundo em números absolutos. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem de quantas pessoas a gente mata em nome dessa política de guerra às drogas, de internamento, de moralismo, de comunidade terapêutica. As pessoas sabem sobre isso. Então, eu acho que essa função política de transformação dos CAPs eu acho que é muito prioritária. A audiência é muito mais intuitiva, a gente tem coisa grande. Obrigado.